Gilmar mora em São Paulo, encerrou a carreira no Santos no final da década de 60 Djalma Santos encerrou a carreira em 72 e atualmente mora em Uberaba, Minas Gerais Mauro encerrou a carreira no México em 68, mora em São Paulo Vito é diretor do Santos e empresário, parou de jogar em 1969 no Taubaté Zózio encerrou a carreira no Fluminense, morreu em 1977 no Rio de Janeiro Newton Santos encerrou a carreira no Botafogo onde também começou, mora em Brasília e dá aulas numa escolinha de futebol Garrincha morreu no Rio de Janeiro em 1983, defendeu o Botafogo, Corinthians, Flamengo e Olaria Didi encerrou a carreira no São Paulo, mora no Rio de Janeiro Continho é treinador do Juvenil do Santos Futebol Clube, encerrou a carreira na Portuguesa de Desportes Pelé parou de jogar no final da década de 70 no Cosmos de Nova York, é empresário Pepe parou de jogar no Santos em 68 e atualmente é técnico do time da Vila Belmiro Jair Marinho encerrou a carreira no Corinthians e mora no Rio de Janeiro Belini mora em São Paulo, coordena um projeto de futebol para crianças Jurandir mora em São Paulo, parou de jogar no final da década de 70 no Marília onde começou Altair mora no Rio de Janeiro, é auxiliar técnico do Fluminense Véquinha é dono de uma casa letérica, encerrou a carreira no Náutico Mingalvio mora em Santos, é funcionário público, encerrou a carreira no Santos Jair da Costa parou de jogar em 75 no Canadá, mora em São Paulo Vavá encerrou a carreira em 67 nos Estados Unidos, mora no Rio de Janeiro Amarildo encerrou a carreira em 74 no Vasco da Gama, é treinador nos Emirados Árabes Zagallo encerrou a carreira no Botafogo, mora no Rio de Janeiro, é supervisor da seleção brasileira Castilho parou de jogar no final da década de 60, é treinador de vários clubes brasileiros Esteve na Arábia Saudita, morreu em 87 Almoré Moreira está afastado do futebol, mora em Salvador Paulo Amaral mora no Rio de Janeiro, também está afastado do futebol Mário Américo abandonou o futebol e ingressou na política, morreu em 1990 Doutor Hilton Gosling morreu em abril de 1975 Doutor Mário Trigo mora em São Paulo Ernesto dos Santos mora no Rio de Janeiro José de Almeida morreu em janeiro de 86 Carlos Nascimento fundou a Escola de Educação Física do Rio de Janeiro, morreu em fevereiro de 79 Paulo Machado de Carvalho morreu em 92